Como noticiamos agora há pouquinho, o presidente eleito Lula está em São Paulo, deve ir a Brasília essa semana para uma série de encontros institucionais, presidentes das casas no Congresso, Câmara, Senado, Justiça Eleitoral, Supremo Tribunal Federal e na outra semana, essa semana que é claro também vai tocar a transição de governo e na outra semana vai participar da Cúpula Internacional do Clima, a COP27, o evento que começou ontem, vai até o dia 18 agora de novembro com cobertura total aqui da CNN Brasil, com o Américo Martins, com o Matias Brotero lá no Egito acompanhando as discussões. E o governador do Pará, Hélder Barbalho, vai participar do evento e é com ele que nós vamos conversar agora. Governador, bom dia, quando é que o senhor embarca para o Egito? Bom dia, Rafael. É uma satisfação poder conversar com você, Stephanie e Muriel. Cumprimentar e dizer que estaremos indo para a COP a partir da próxima sexta-feira, iniciando a nossa programação. na segunda-feira pela manhã, com diversas pautas, onde o consórcio de governadores da Amazônia estará de forma importante e protagonista, defendendo as ações da nossa região, defendendo o Brasil, mostrando aquilo que os governos subnacionais estão comprometidos com a pauta de agendas climáticas, com a pauta de redução das emissões de gases de efeito estufa, com a pauta de garantir um novo modelo de desenvolvimento regional, de desenvolvimento sustentável e social para a nossa região. Governador, bom dia para o senhor. Eu conversei no fim de semana com o governador reeleito Mauro Mendes do Mato Grosso, que também vai estar com você no Egito, e ele fez críticas à forma como Emmanuel Macron, presidente da França, ele cita, enfim, o agronegócio brasileiro, e eu queria saber se realmente esse posicionamento, essa crítica com relação ao posicionamento de Macron e de outros líderes europeus, também com relação à forma com que o Brasil tem cuidado do meio ambiente e do agronegócio de modo geral, se isso faz parte de um entendimento geral do consórcio da Amazônia Legal. O que vocês pretendem conversar quando estiverem lá no Egito? Muriel, é fundamental que nós possamos mostrar ao mundo que a Amazônia é uma grande oportunidade. O Brasil precisa ser protagonista desta agenda, precisa ser protagonista desta pauta. Nós precisamos recuperar a nossa credibilidade e precisamos demonstrar de que o Brasil quer dialogar com os demais países, com as Nações Unidas, com a iniciativa pública e a iniciativa privada, de que o modelo de desenvolvimento dos países industrializados teve, a partir da industrialização, a alternativa que gerou desenvolvimento econômico e gerou emprego. Nós podemos aqui e queremos um modelo de desenvolvimento sustentável e social que possa fazer da floresta em pé uma conciliação com a vocação da agricultura, com a vocação da pecuária, com estas atividades sendo sustentáveis, combatendo a ilegalidade ambiental, garantindo com que nós possamos, a partir das áreas já antropizadas, áreas que já foram mexidas da terra da nossa região e do Brasil, produzir alimentos, mas, por outro lado, que nós possamos garantir que o maior estoque de floresta intocável de floresta tropical, portanto, uma solução para a captação de crédito de carbono, que está na nossa região, possa ser monetizado, que isto possa se transformar no novo ativo econômico, no ressarcimento pelos serviços ambientais, na garantia de que a floresta em pé possa ser rentável para o produtor rural, para os estados da região amazônica, para o poder público nacional e, com isto, nós possamos garantir emprego e renda, fazendo com que haja a conciliação entre a preservação ambiental e a geração de oportunidades e de emprego para mais de 25 milhões de pessoas que moram na região amazônica. Portanto, acho que nós devemos, de maneira altiva, estar dialogando com todos os países e demonstrar claramente, primeiro, o Brasil não aceitará, não permitirá toda e qualquer ilegalidade ambiental, combatendo de maneira efetiva, com fiscalização, com monitoramento, com controle, toda e qualquer ilegalidade ambiental. Este é um ponto que todos nós não podemos, de maneira alguma, ter diversar. Não deve-se negociar ilegalidade ambiental, deve-se combater ilegalidade ambiental. Por outro lado, nós devemos propor, primeiro, biodiversidade, bioeconomia como um modelo de desenvolvimento sustentável e social. Segundo, a lógica da produção de alimentos. Ao invés de avançar sobre a floresta, vamos intensificar a produção nas áreas que já estão mexidas. Com isso, nós garantiremos alimento para o mundo e para os brasileiros. Terceiro, floresta em pé precisa ser monetizado para se transformar numa nova commodity global e, consequentemente, com os mercados de regulação de crédito de carbono, nós possamos garantir, seja para o produtor rural, lá na Transamazônica, que vai receber pela sua floresta preservada, sejam concessões públicas de floresta e, consequentemente, os empregos verdes estarão ocorrendo e a solução de conciliação de floresta em pé com gente que precisa comer, se alimentar e ter a oportunidade de renda e emprego que mora na nossa região, todos nós possamos conciliar este novo modelo para o presente e para o futuro do nosso país. Governador, rapidamente, eu queria perguntar ao senhor o seguinte. Depois da eleição do presidente Lula, agora no dia 30, alguns países anunciaram a retomada do financiamento para o fundo Amazônia, a Noruega, a Alemanha. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que o senhor espera do presidente Lula, da comitiva que levará a Amazônia Legal, a comitiva da Amazônia Legal vai levar o presidente Lula, convidou o presidente Lula para estar lá. O que o senhor espera de diferente a partir da presença de Lula nesse evento e esse dinheiro? Ele fez muita falta quando deixou de cair na conta de vocês? Nós tivemos, Rafael, retido 750 milhões de reais que estavam disponíveis desde 2019 e que foram congelados por um impasse do governo brasileiro com relação à gestão por parte do BNDES, que é um banco público nacional de desenvolvimento social, que, lamentavelmente, fez falta no sentido de aportar recursos para projetos de fortalecimento institucional dos governos que compõem a Amazônia Legal, projetos que poderiam permitir o combate ao desmatamento, o combate às ilegalidades ambientais. Mas acho que nós temos que olhar para frente. Nós não devemos ficar perdendo tempo com o passado. Vamos olhar para frente e a presença do presidente Lula na COP, primeiro, é uma sinalização simbólica de que o Brasil deseja tratar o tema de maneira protagonista. Segundo, é uma recuperação de credibilidade para que o Brasil possa demonstrar que aquilo que foi signatário de redução das emissões, inicialmente até 2028, depois com as suas pautas estabelecidas até 2030 e a redução chegando ao fim das emissões até 2050 de gases de efeito estufa. Com isto, nós precisamos não apenas reafirmar o nosso compromisso com as reduções de emissão. Nós não podemos focar apenas em redução de emissão. Nós precisamos focar no novo modelo de desenvolvimento. Reduzir a emissão apenas e discutir a redução das emissões é aquilo que os países industrializados devem fazer, porque eles já se industrializaram, eles já têm um modelo vinculado à indústria. Nós precisamos gerar emprego e renda que sejam atrelados à sustentabilidade da Amazônia. Portanto, nós temos que dar um passo adiante. Além de assumir os nossos compromissos com a redução das emissões, nós precisamos assumir compromissos e cobrar do mundo compromissos de compensação para que nós possamos conciliar um modelo de desenvolvimento sustentável e também que olhe pelo social. E com isto nós possamos cumprir com o nosso papel de protagonismo para com a agenda climática, mas que isto não nos traga um colapso social na nossa região. Por isso, a presença do presidente Lula é decisiva, inclusive para dizer ao mundo que não basta reduzir a emissão, é fundamental regenerar florestas, é fundamental valorizar a bioeconomia e é decisivo monetizar a floresta para que a floresta em pé se transforme numa nova commodity, garantindo ressarcimento pelos serviços ambientais na Amazônia e no mundo. Antes da gente chamar a Basília, viu, Muriel? Só queria lembrar que essas imagens que a gente está mostrando aí são ao vivo, estão chegando ao vivo agora lá do Egito para a gente. Agora há pouquinho estava falando o secretário-geral da ONU, António Guterres. Eu aproveito rapidamente para te perguntar, governador, como estão as conversas do seu partido com o governo eleito? Como é que estão as conversas se o MDB realmente deve integrar a base do governo Lula? Ou não tem nenhuma conversa nesse sentido? O senhor pode falar para a gente? Muriel, no dia de hoje está previsto o encontro do presidente do MDB, Baleia Rossi, com a presidente Glaise Hoffman, para ouvir da coordenadora da campanha do presidente Lula aquilo que pensa a respeito do relacionamento com o MDB. Me disse o presidente Baleia que deve haver um diálogo sobre a possibilidade do MDB colaborar com a transição. Eu demonstrei ao presidente Baleia, ao ser instado, de que entendo que o nosso partido não pode, nesse momento, ser omisso na colaboração. Nós precisamos ajudar o Brasil. É decisivo para que nós possamos fazer esta transição, garantindo a pacificação do país, o equilíbrio político-administrativo, para que a população brasileira possa viver o quanto antes a tranquilidade. seja a tranquilidade buscando reduzir o acirramento ideológico, seja torcer para que o governo do presidente Lula possa dar certo. E todos nós devemos colaborar, porque o sucesso do governo do presidente Lula não é o sucesso de um governo de uma pessoa, não é o sucesso de um governo de um país. É o sucesso de milhões de brasileiros que desejam ter oportunidade de emprego, que desejam ter oportunidade de renda e que, democraticamente, se escolheu o presidente Lula para liderar este momento. E o MDB deve cooperar, deve colaborar para que seja exitoso o governo do presidente Lula. A Basília Rodrigues, nossa analista, quer fazer uma pergunta para o senhor também, governador. Oi, Basília. Oi, tudo bem? Obrigada, Colombo, Muriel. Governador, eu sei que o senhor disse que não quer falar do passado, quer continuar falando do futuro, mas chama muita atenção nesse encontro da COP27, que vai ter uma mistura aí de velho e novo. O Brasil vai ter duas facetas, duas representações. Tem equipe diplomática, equipe do Ministério do Meio Ambiente, mas terão ali integrantes do que hoje entendemos por governo de Jair Bolsonaro, ainda que também esteja representado pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Essa mistura entre o hoje e o amanhã, enfim, não deixa também fragilizada a postura do Brasil e passa um tipo de reconhecimento de que não estávamos cumprindo as metas antes de agora? Basília, eu compreendo de que o governo atual terá o papel de apresentar aquilo que está realizando e aquilo que realizou e, obviamente, assegurar que as agendas que foram planejadas para a comitiva do governo federal na COP seja realizado. O papel do presidente Lula é fazer uma mensagem ao futuro. Aquilo que a COP, os países das Nações Unidas, os movimentos sociais, todos aqueles que estão na expectativa do que esperar do Brasil, poderão ouvir. Portanto, compreendo que haja a conciliação de que o governo estará lá para manifestar aquilo que está realizando, inclusive com a pauta vinculada a energias renováveis, enquanto que o presidente Lula terá a oportunidade, e acho que é absolutamente fundamental, e por isso, inclusive, estimulei o presidente de poder se fazer presente, de que ele sinalize ao planeta um novo tempo, um tempo de compromisso ambiental e um chamamento global para este movimento que possa conciliar tempo, clima, preservação ambiental e gente. É fundamental que nós possamos fazer um chamamento ao mundo para que possam compensar o Brasil e conciliar com o Brasil este modelo de desenvolvimento sustentável social. E, claro, a credibilidade do presidente Lula reafirma e oportuniza ao Brasil que nós enxerguemos a Amazônia como uma grande vitrine que nos diferencia de todo e qualquer país. e eleva a importância social, econômica, ambiental e diplomática para o Brasil. Governador Helder Barbalho, do Pará, muito obrigado pela atenção aqui com a CNN. Boa viagem, a CNN também está no Egito, nós voltamos a nos falar de lá, então. Muito obrigado e um bom dia a todos. Bom dia. Obrigada, governador.